Ei Peito, fez uns vestes com o Doge? Fiz uns vestes no Galó pra beira-mar. Manda a brasa. Peguei Mestre Doge, detrás de um barraco Que eu sou uma fera, eu sou valentão Eu dei-lhe uma tapa, deitou-se no chão Queimei os cabelos que tem no suvaco Sua cara é feia, parece um tabaco E a moça bonita não quer lhe beijar Chamei sua esposa pra nós chamegar Ela é meu amor e eu sou seu querido Que eu lhe dou chinelo, sapato e vestido E um monte de dinheiro na beira-mar. Peguei Zé de Odilo, derramei a massa Queimei suas rimas porque era pouca Eu dei-lhe uma tapa, alejei a boca Arranquei a língua cheia de fumaça. Você quer ser grande, mas é uma desgraça Que língua de bebo só faz budejar. Você é um burro, não sabe rezar Pensa que é sabido, mas é idiota Não sei quem é corno, se é ele ou é tóta Eu sou é um santo na beira-do-mar Não sei quem é que é! Tchau, tchau.